Tá fácil pra ninguém não hein galera, de volta aí com o zero ao milhão depois de uma semana turbulenta dos investimentos aí de skins sets tá Muitas skins caindo de preço, principalmente as skins líquidas mais high tier desabaram no último mês aí Todas estão no red nos últimos 30 dias e esse episódio demorou um pouco pra sair Eu tô tentando adiantar um pouco mais meus vídeos, gravar com um pouco de antecedência pra dar uma folguinha aí E sempre ter ali os vídeos já agendados pro futuro, então a partir de agora vou me comprometer a postar dois episódios do zero ao milhão por semana aqui no canal Já antecipei aí a maioria das ideias e programei quando que vai sair os vídeos pra vocês sempre terem esse tipo de conteúdo aqui E não é porque o mercado tá caindo que a gente não vai investir em skins, eu vou continuar fazendo aportes Mas eu vou tomar algumas cautelas pra não perder na compra tá, não perder a curto prazo Já comprar itens que eu sei que em uma, duas semanas, provavelmente eu já vou experimentar uma valorização Vocês vão ver que o investimento aqui do vídeo de hoje já vai tá dando lucro logo no começo tá, isso foi muito legal Dessa compra que eu fiz alguns dias atrás usando meu celular no aplicativo do Buff163, que é o Marketplace da China Eu entrei lá e coloquei uma ordem de compra abaixo do preço que o item tava sendo vendido Que no caso foi o Virtus Pro holográfico de Stock Home 2021 Agora calma, assiste esse vídeo até o final, todos os vídeos dessa série vão ser valiosos porque vai ter informações no meio dos vídeos A gente vai sempre desenvolver o assunto aqui do porquê investir em um certo item Mas vamos começar primeiro falando aí já do aporte que eu fiz pra esse vídeo de hoje E as minhas ordens de compra, todas foram realizadas aí com sucesso tá O adesivo tava vendendo no momento por 80 yuan mais ou menos tá, a oferta mais baixa era por esse preço Mas eu quis colocar uma oferta de compra um pouquinho mais baixa né, em 74 yuan pra 50 unidades E rapidamente eu consegui comprar esses 50 adesivos Agora vamos traduzir esses preços pra reais né, pra não ficar mexendo aí com a moeda da China Então aqui já os 50 adesivos, consegui comprar 50 VP holográfico de Stock Home 2021 Cada um por um valor médio aí de 50 reais E como vocês viram ali, eles estavam vendendo mais ou menos a 80 yuan, que dá 53 reais e alguns centavos Então já consegui um pouco de lucratividade na compra desses adesivos, o que foi bom né, comprando abaixo do mercado E se passaram alguns dias desde que eu comprei esses 50 stickers, então a gente já vai ver como é que tá o valor deles 4 dias depois de eu ter comprado tá, vou usar aqui a planilha, vamos já preencher aqui ó Virtus Pro holográfico de Stock Home 2021 Agora tá disponível já na descrição aí dos vídeos, 0 milhão Essa planilha aqui de investimentos, pra vocês poderem calcular os investimentos de vocês em SkinCS Igual eu tô calculando aqui no 0 milhão tá, e compramos aí 50 desse sticker Cada um foi 50 reais média tá galera, então gastei aí 2.500 reais tá, mas vocês já vão ver como que tá valendo mais de 2.500 reais Vou colocar agora o valor atual dele, tá 54 reais cada um desses stickers no Buff Ou seja, a gente já tá com uma valorização aqui, um PNL de 8% mano, 200 reais a mais do que eu paguei Já tá valendo aí esse sticker né, nessa quantidade de 50 stickers Nas últimas horas tava variando aí de 55 a 54 reais Se tivesse 55 a gente já estaria com 10% de lucro, mas ele tá nesse momento aqui 54 reais Bom, então agora vamos falar desse investimento aqui, desse aporte e pensar o que o futuro deve aguardar pra ele né Tentar fazer aí uma previsão de como que esse sticker vai se comportar no futuro Antes de tudo, deixa eu explicar, usando essa imagem aqui como base O porquê que eu acho que Stock Home 2021 pode ser um campeonato interessante pra investir nos adesivos, principalmente holográficos Esse gráfico aqui é uma média em milhões tá, de cápsulas que foram abertas dos últimos majors Esse gráfico na verdade é uma estimativa, então estipula-se que essa seja a quantidade mínima de cada uma das cápsulas abertas aí de cada um dos majors né Então a cápsula Paris 2023, mais de 430 milhões, ou seja, uma grande quantidade de adesivos foram gerados Anti-Ware 2022, que também tem adesivos transparentes, uma média aí de 150 milhões de cápsulas abertas Enquanto que Stock Home 2021, apenas 78 milhões de cápsulas Então foi um major que não gerou uma quantidade absurda dos adesivos Não foi um major que bateu recordes em aberturas de cápsulas como foi Anti-Ware 2022 E depois um novo recorde aí do major de Paris 2023 Ebag limitando seus CC One E aí E aí E aí E aí E aí Mas ao mesmo tempo, em Stock Home 2021, os adesivos holográficos não eram tão raros. Eles estavam com uma raridade abaixo do que eles estão hoje em dia. Então, enquanto a gente tinha essa raridade roxa dos stickers holográficos aqui de Stock Home, eles dropavam realmente em uma quantidade bem maior, tá? Os stickers holográficos. Enquanto que a partir do Major de Antwerp, por aí em diante, os stickers holográficos subiram para a raridade rosa. Como vocês podem ver aqui, Antwerp 2022, ele tem ali a raridade rosa, que é um sticker mais raro, um sticker que dropa menos. Então, na teoria, existem uma grande quantidade de adesivos holográficos aí em Stock Home 2021 circulando por aí, porque eles eram menos raros, né? Eles eram adesivos mais comuns, que dropavam em maior quantidade na cápsula. Depois, a Valve fez essa mudança introduzindo adesivo glitter, subindo o adesivo holográfico com uma raridade e deixando eles mais raros ainda, né? Mas mesmo com esse adesivo de 2021 aqui, tendo dropado em uma quantidade considerável, os preços anteriormente aí desse Virtus Pro já chegaram muito, muito, muito altos, tá? R$146,00 na Steam. Desde então, eu estou gostando da resposta desse sticker, depois da correção da queda com o Major de Paris. Ele recuperou aí, tá? Já subiu bastante de R$50,00 para agora R$86,00 na Steam. E, no geral, assim, eu acho que esse adesivo, em particular, fica muito bom em crafts de skins. Então, esse investimento é por partes simplesmente no look, no visual estético aí desse sticker, que realmente é sensacional. E também devido ao fato de que a Virtus Pro não jogou em campeonatos no futuro como Virtus Pro. Campeonatos que tiveram esses adesivos com o fundo transparente, que eu falo muito deles, né? A Virtus Pro foi obrigada a jogar como Outsiders, então não repetiu o sticker, né? Ficou um sticker diferente para o Major de Antwerp. E depois, novamente, como Outsiders, eles jogaram o Major do Rio 2022. Isso tudo somado ao fato de que eles não jogaram também no Major de Paris 923, não tiveram novos adesivos. E, basicamente, só tem dois adesivos holográficos decentes da Virtus Pro, o de Cato 2014 e o de Stock Home 2021. Eu acho que essa daqui é uma escolha muito barata no momento. Pagar só R$50,00 por um sticker desse parece até errado para mim. Acho que ele deveria valer mais. Pode ter um valor a longo prazo muito bom se as pessoas comprarem um investimento estipulando que o adesivo vai subir ou simplesmente para aplicar em suas skins, o que também é muito bom. Isso significaria lucro para mim no futuro. E, bom, é exatamente essa lucratividade que a gente vai buscar. Então, se esse sticker se mostrar aí um sticker mais interessante até do que eu estava pensando, eu vou comprar mais e mais dele, já que só na compra a gente ganhou 8% para balancear as últimas compras que eu fiz. E estamos aí no prejuízo, já que tudo no mercado praticamente está caindo nas últimas semanas. Então, no momento, a gente está no prejuízo aí com as cápsulas de Paris. Estamos com um pouco de prejuízo também nas caixas Fracture, já que não foi lançada uma caixa nova até agora. E essa daqui ainda não se tornou uma caixa rara. E o VSM é um sticker que ainda não subiu de preço. Mas esse aqui é um sticker que eu acho que eu vou comprar mais porque eu confio, cara. O look dele é muito louco. Visual insano. Eu acho que vai valorizar a longo prazo. Portanto, finalizado mais um episódio. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.